Olha só, eu vou chegar às nove em ponto e às nove e cinco eu já vou estar arrumado. Vocês querem? Eu quero. Pro hálito. Valeu. Meu Deus. Precisava ser aqui. Então você tem um esquema pra essa noite, Fint? Esse é um plano infalível, meu amigo. Eu tenho uma pergunta séria pra fazer pra vocês. Escuta, vocês conhecem Nádia, a garota tcheca? Bom, de repente ela pode ir a essa festa. O que vocês acham que ela ia preferir? O jean desleixado? Ou o arrumadinho? Com essa camisa que você tá usando não faz diferença. Se eu não me engano, você é o único que tem namorado e ainda tá na terceira base. Pelo menos eu sei como é a terceira base, tá? Você ainda tá bem longe. Longe? Longe? O que você tá insinuando?